Auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar, compromisso com a qualidade desde mil novecentos e quarenta e dois. Campos Delivery está de volta com o irresistível frango frito crocante e o espetinho maravilhoso. Campos Delivery está arrebentando no sabor. Vai lá e coma frango frito e aquele espeto com carnes.